Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai jogar Estoubal Gás! Estoubal Gás! Vamos lá, e nós vamos nessa tela do Mr. Beast, é isso mesmo, Laura? É! Então, bora! Bora lá! Na verdade, vamos escolher agora o nosso mundinho que nós vamos, agora vai! Vamos lá, vamos lá! O seu foi do Estoubal Água! Estoubal Água, e o seu será? O meu será? Qual será? Ai, boliche! Não, não foi boliche, foi Estoubal Água! Eu também! Então vai, vem junto! Não é, gente, tem que criar um grupo pra ir junto! Vamos criar um grupo pra ir junto? Vamos, depois, na próxima, vamos! Ah, não, vamos criar um grupo já, Laura, eu não sabia disso, hein? Mas eu não sei como que eu queria! Então vamos juntar! Não tem quando eu voltar! Vamos mais, meu Deus, que misericórdia! Ai, Jesus! Eu estou por último! Consegui, Laura, também estou por último! Só 16, pode ser qualificados? Qualificados? A gente cai na água! Se você não chegar, você é tarde! Ah, mas tem tipo um checkpoint, né? Aonde? Ué, quando você vai passando, tem... Aham! Mas é só no início! Nossa, difícil! Não! Morreu? Cai no redemoinho! Ai, eu vou... 50, 50, 56, 55... Ai! Cai no redemoinho também! Ah! Ai, eu vou perder! Nossa Senhora! Peguei uma velocidade máxima aqui! Que isso! Ai, eu fui me esmagada! Ah! Socorro, caí! Socorro! Cai no mar! Ai, olha, tem checkpoint sim! Ah! Acabou! Não, fui eliminada! Ah! Fui eliminada! Passa a tela, Laura! Vamos ver qual que a gente vai escolher! Será que a gente vai cair na mesma ou não? Será que a gente vai conseguir chegar no final? É, será que a gente vai conseguir chegar no final? Eu já consegui... Ai, tomou água de novo! Tomou água difícil! O meu não foi! Tomou água é muito difícil! Agora eu vou, hein? Eu ainda tô correndo! Pelo amor de Deus! Que agora eu vou! Mas, amigos, vão passar na sua frente! Não vão? Não vão? Qual que será que vai ser o meu? Parará, papá! Ai, cai na água! Ai, olha lá! Todos os amigos passaram na minha frente! Você tava em primeira! Tava! Pois então! Agora eu tô em outra! Meu Deus! O negócio tá girando localmente aqui! Ai, meu Deus! Mãe de novo! Nossa! Eu tô muito mal! Meu Deus! Só são 16! Eu sei! Mas eu sou muito ruim! Ai! Ai, não! É difícil? Aham! Ó, vamos ver se eu não consigo... Só que o trabalho é o mais difícil pra mim, eu acho! Será? Vai, bonequinho! Nossa! Dei com a cara ali no negócio! Meu Deus! É multidão! Ai! Ai, ai, ai! Cai aqui! E aí, Laura? Tá em qual? Ui! Tô aqui! Vamos ver se pelo menos você chega no final! Acho que não! Será que não? Todo mundo tá passando na minha frente! Nossa! Ai! Meu Deus, amigos e amigas! Socorro! Deus! Cai na viradinha! Nossa Senhora! Ixi! Começou o tempo! Não vou conseguir! Nossa! Voei no marco! Morri! Perdi! Sério? Descone! Descone! Não cheguei no final porque eu não consigo chegar no final, ó! Não consigo passar! Ah! Falta eu só! Ah! Laura, filho! Não! Não! Não acredito! Vamos lá! Qual o próximo, Laura? Próxima tela! Não, mãe! Você não vai participar! Vamos ver! Você não vai participar! Porque você foi desconexificada! Se a gente clica, a gente para! Não! Não? Não! Será? Vamos lá de novo! É! Só que foi... Vamos lá! Então ver qual a nossa próxima tela! A gente tá ruim, viu? Se a gente clicar... Pois é! Agora, ninguém chegou na final, Laura! Não é possível! Vamos fazer uma competição entre nós duas! Quem chega primeiro... Vence! Não primeiro de primeiro, mas quem conseguir chegar até a final, pelo menos! Vamos ver qual a nossa tela! Será que vai ser igual ou diferente? Eu gosto de uma porque eu acho ela fácil! Qual? Ela vai comer! Ah! Essa é muito fácil! É fácil? Ah! Então não vai... Ixi! Essa é difícil! Tá com cara que é difícil mesmo, hein, gente? É bem difícil! Olha isso! Nossa, quanta gente! E foi! E foi aquela pequena multidãozinha! Pequena! Ah! Não é difícil não, Laura! Sério! Aham! Mas no final fica! Será? Pode confiar! Será? Não é possível! Tá com cara de que é muito fácil aqui, pelo amor de Deus! Essa aqui é a mais fácil, eu acho! Não é não! Aqui, Laura, é fácil! Aqui é muito fácil! Meu Deus, tá uma multidão aqui! Ai! Aqui é muito fácil, aham! Jéssica caindo, levando uma martelada na cabeça! Ai, aqui é muito fácil! Chegou zero pessoas até agora! Ai, meu Deus! Foi qualificada! Foi o quê? Nossa senhora! Qualificada! Enquanto isso, eu tô levando aqui! Meu Deus! É muito difícil essa fazinha! Não, até que não é isso aqui! Ai, meu Deus! Tem que ter paciência! Qual vai ser o próximo mapa? Ai, meu Deus! Não acredito! Mãe! Ah, mãe mesmo! Olha o mesmo seu! Vou conseguir nunca! Acabou pra mim! Acabou, amigos e amigas! Ai, meu Deus! Tá no segundo, hein, Laura! Eu amo! Agora só oito são com a alipicada! É a metade! Aí vai diminuindo até a pessoa chegar? Daí o próximo é só uma pessoa! Sério? Eu quero com a alipicada! Será que você vai ser muito the best? Aquele ali é difícil, hein? Qual? A coméia, Laura! A coméia é fácil ou difícil? Fácil! É só você não cair! Como assim? Você tem que ir andando pelas coméias! Meu Deus! Não! Eu tô bem abulada! Como eu não posso cair? Não! Ah, eu tenho que ficar o mais alto possível? É! Você não pode ser... Qualificada! Que fácil! Gente, que fácil! Sério! Perdi! Ah, Laura! Agora, ó... Espera aí! Vamos ver se eu vou qualificar no próximo, hein? Vamos ver se eu vou dar sorte de pegar um fácil! Eita! Não é fácil, não! Agora é muito difícil! Será que eu entro no outro ou eu fico te assistindo? Vamos esperar, vai! Espera aí que eu... Não sei se eu vou... Nossa, só oito agora? Eita, não tô me enxergando aqui! É tanta gente que... Nossa! Que boa! Nossa! Era o bolicho, mano! Oh, Deus! Eu vi de cara ali o negócio! Até agora ninguém enxergou! Mas também, até agora... Não tô achando tão difícil, não, Laura, sinceramente! Não tô achando tão difícil, coitada! Não, cara de clicar aí! Você cai no chão e não consegue andar! Sério? É! Se você clicar duas vezes, mas se você clicar uma, você pula! Ai, meu Deus! Tô chegando aqui no final! Eu vou conseguir! Ixi! Eu acho que não! Já chegaram três pessoas! Três pessoas? É! Três pessoas! Só que daí só falta de cinco! Vai, mas... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mas, ué! Posso ser uma dessas cinco? Não posso? Posso! Acabou! Tá, vamos de novo! Tá, vamos tentar mais uma vez! Ixi, esse eu nunca vi! Olha esse! Esse eu nunca vi! Nossa, esse é muito difícil! Esse é do Mr. Beast! É! A telinha do Mr. Beast! Laura, não acreditou? Tô na tela do Mr. Beast e é muito difícil! Olha o tamanho dessa tela! Meu Deus, gente! É muito legal! Olha isso! As mãozinhas! Pois é, pois é, pois é! E eu tô aqui! Sou feita! Olha! Tá mandando clicar aqui! O que é isso? Olha, ganhei abóbora! Ganhou? O que essa abóbora faz? Eu não sei! E eu tô aqui na tela do Mr. Beast! Tá, vou jogar! Meu Deus do céu! Tô correndo! Nossa senhora! Olha isso! Meu Deus! Não! 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 Nossa, olha! Olha! Meu Deus do céu! Que loucura! Mãe, era só você subir pela rua! Ah! Não! Mãe, subiu pela rua! Vai dar! Deu! Seram pessoas foram calificadas! Será que você vai ser a primeira? Então, eu tô com o cara, hein? Tô com o cara! Tô com... Nossa! Não tem ninguém! Nossa, tá cheio de gente aqui! É difícil, hein? E aí, se a gente... Como é que você é o meu? Tomara que você pegue no Mr. Beast também, né? É! É legal do Mr. Beast? Podia ser mais fácil, né? No caso... Eu nunca fui nesse! Tá agora ninguém qualificou, hein? Segura na corda do caranguejo! Pra lá e pra cá! Meu Deus! Só tem gente jogando e tá aqui! Help me! Help! Não! As pessoas me empurraram! Mas... Eles empurram a gente! Sim! Você pode empurrar eles, não sei como! Vai dar! Meu Deus! Ai, não tem problema! Ai, tem um caranguejo aqui! Gente, é óbvio que ninguém vai passar isso aqui! Só tem três pessoas! Não pode encostar na água! Três pessoas de 16! Como é que vai chegar no final aqui? Impossível! Quatro pessoas de 16! Laura, presta atenção! Impossível! Olha essa tela do Mr. Beast, gente! Sério! Laura, olha essa tela do Mr. Beast! Sério! Espera aí do caranguejo! Não tô indo, né? Vamos tentar passar... Ai, o caranguejo tá me batendo? Vamos tentar passar nessa tela do Mr. Beast, não! Vou tentar me passar aqui na minha! Ui! Ai, não acredito que eu morri! Os caranguejos batem na gente! Espera, eu vou chegar aqui! 8 de 16, gente! É muito difícil! Quem já jogou o Stamble Guys aí? Stamble Guys! Stamble Guys! Ah! Fui desconto! Ah, eu não acredito! Mãe, já tá na quantidade agressiva! Não, então! Vai ser impossível! E não vai dar 16 pessoas! Juro! Olha isso! É mesmo! É muito difícil, gente! Mr. Beast! Eu vou analisar aqui o que... Pelo amor de Deus, Mr. Beast! Meu filho! Esse aqui é tipo aquele lá do... Quem sobrevive de 0 a 100 anos lá pra ganhar 1 milhão de reais! Será que quem ganhar aqui ganha 1 milhão de reais no Mr. Beast, gente? Eu queria, hein? Ah, eu não vi de novo! Sério, tá muito péssimo isso aqui! Muito difícil! Muito difícil! Não! Ai, droga! Eu tô explorando aqui! 7 segundos, 6 segundos! Mano! E não deu 16 pessoas, tá? Ó lá, acabou! 13 pessoas conseguiram passar só... Então será que vai ficar menos pessoas pro próximo? Vai ficar menos pessoas? Vai ficar 6, então... Talvez? 6, igual! Não sei se eu não gostei dessa tela do Mr. Beast! Vamos em outra, Laura! Vamos tentar ir, tipo, numa igual! Tá! Começou aquela hora numa igual! Então vamos na igual! Vamos, vamos torcer! Vamos na igual! Vamos torcer! Ah, mas a minha ainda não foi! Não! Esse não! Esse eu não consegui nenhuma vez chegar no final! Mas agora eu vou conseguir! Agora eu já tô mais... Vai comer mais fácil! Ó! Comecei ótima! Agora começou a girar a minha rolê! Comecei ótima! Comecei ótima! Já pensou se eu vou no do Mr. Beast? Podia, hein, Laura! Pra você ver quanto é difícil! Ai, ai, ai! Igual! 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 Igual, igual! Nossa senhora, gente! Eu não tô conseguindo sair do lugar! Não consegui sair do lugar, pelo amor de Deus, Laura! Bora, juntas! Vamos lá! Vamos! Jogar numa bola de fuleiro aqui! Nossa senhora! Não passei do começo, Laura! Eu já tô aqui no toboágua! O que que faz, meu Deus? O que que faz? Não consigo! Gente, é muito difícil esse jogo, sabia? Eu acho, vocês acham? É, porque você não consegue direcionar bem seu boneco! E ele derrapa quando você anda! Você não acha? Aham! Bora, 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 bora! 44 segundos já! Ninguém foi qualificado! E eu tô... Na verdade, tem 5 qualificados, Laura! É porque eu acho que quando a primeira pessoa chega, ele começa a contar o tempo, não é? Acho que não! Ou será que dá dificuldade? Ai, não! Caiu no buraco? Ai, caí! Fui qualificada! Jura? Eu fui a sétima pessoa a ser qualificada! Ai, caiu no buraco! Tá em 3, 14, acabou pra mim, amigos e amigas! Acabou pra mim, amigos e amigas! Ai, cry, cry! Ué, mas será que só tem 16 pessoas no seu jogo? Ué! Não! Terminado! Ai, cry, cry! Cry, cry! Ai, não! Isso é muito difícil! Laura, vai! Vamos ver! Vai entrando aí, mãe! Não, vamos dar um pause aqui, vamos fazer mais uma vez o seu, eu vou desligar o meu! Vai! Vai lá, Laura! Confio em você, Laura! Você vai conseguir... Nossa, é muito difícil esse! É muito difícil! Vai cair! Ah, vai cair, Laura! Ara, ara, ara! Ara, ara, ara! A Laura! Olha! Esse aí, amigos! Não contem comigo! Ainda bem que eu não caí nesse, né? Porque, no caso, eu iria cair! Nossa, senhora, Laura! Não acredito que você fez isso! Nossa, que sortuda! Sorte de principiante! Sortuda! Demais! Tem três pessoas qualificadas! Laura, você vai conseguir! Você vai conseguir! Tem muita pessoa na sua frente, né? Seis, sete, oito! Hum, vai! Hum, que dó! Tava, tipo, isso aqui pra chegar! Ai! Bom, pessoal! Mais um vídeo de hoje foi... Nossa, tem um bebê aqui! Tem um bebezico! O vídeo de hoje foi esse! Nós conseguimos jogar! Quer dizer, eu consegui chegar na tela do Mr. Beast e é muito difícil! Mas é muito legal! Eu só consegui ganhar uma vez até o final, sabe? Quando sou... Mas a tela do Mr. Beast? Não, você nunca foi no Mr. Beast. Quando era mais antigo, sabe? Tinha só três, quatro, três. Então, pessoal, mas nós jogamos no Mr. Beast e é bem legal, mas é muito difícil! Então, não esqueça de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais! Super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Bye, bye! Like, like, like! Te amo de coração! Tchau!